Matemática, simples, simples, simples e prática, simples e prática. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo a essa videoaula. Eu me chamo Dimas, sou professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática. Nesse vídeo eu trago feita com muito cuidado, com muito capricho, com muito zelo, a correção da questão número 32 do concurso ao curso de formação de soldados fuzileiros navais para 2025. E o tema da questão é Geometria Espacial, o volume do cilindro. Geometria Espacial é um tema super legal. Verdade, a questão propõe o seguinte. Um copo em formato cilíndrico possui altura igual a 18 centímetros e sua base circular um diâmetro de 7 centímetros. Qual o volume total desse copo em centímetros quadrados? Então, na verdade, se você quiser saber na prática, você precisa substituir o valor do π por 3,14, 15, 19 e tal. Mas aqui, como é uma questão para testar o seu raciocínio, trouxe em π, para evitar um pouco as contas. Primeiro, nós precisamos saber o seguinte. Nós estamos trabalhando com o copo no formato cilindro. Então, vamos focar a nossa mente em um cilindro. Esse cilindro tem 18 centímetros de altura e tem um diâmetro de 7 centímetros. Se o diâmetro é 7 centímetros, a metade do diâmetro que forma o raio é 3,5. E aí, é só usar a fórmula do cálculo do volume do cilindro, que é πr2h. Então, aqui fica simples, o volume do cilindro é π vezes o raio ao quadrado, ou seja, 3,5 ao quadrado, vezes a altura h, que é 18. 3,5 ao quadrado, 5 vezes 5, 25, elevei 2, 3 vezes 5, 15, 2, 17, 3 vezes 5, 15, elevei 1, 3 vezes 6, 9 e 1, 10. Aqui, 5, 7, 5, 12, 1 com 1, 2. Então, deu 12, duas casas após a vírgula, duas casas após a vírgula, 12,25 é o valor de 3,5 ao quadrado. Isso vezes 18, então, vou multiplicar aqui, 8 vezes 5, 40, 8 vezes 2, 16 e 4, 20, elevei 2, 8 vezes 2, 16 com 2, que eu elevei 18, elevei 1, 8 vezes 1, 8 e 1, 9. Uma vez, 12, 25, 12, 25. 0, 5, 8 e 2, 10, elevei 1 com 9, 10 com 2, 12, 1 com 1, 2. Uma casa, duas casas, uma casa, duas casas, 220,50. Então, o volume do copo, o volume do cilindro é igual a 220,5 pi. Alternativa correta, letra D de Deus. Bondoso Deus que abençoe a mim, que abençoe você e que nos abençoe a todos. Que bom que você assistiu essa videoaula. Pensando no seu sucesso para que você aprenda matemática e detone aí nas provas dos vestibulares e do Enem, eu te proponho que se inscreva no canal Matemática Simples e Prática. Assim, nós vamos compartilhando conhecimento rumo ao seu sucesso sempre. Aqui é bom estudar, bem que é bom aprender. E para facilitar, eu vou ajudar você.